Seja como for, eu vou E vou correndo, não quero perder nada Custe o que custar, eu dou Não tenho medo de rato nem barata Eu sei lá, se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Se não, se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Meu bem, você pra mim é privilégio Sorte grande de uma vez na vida Minha chance de ter alegria Não importa quanto, como, onde somos Nosso próprio rei Meu bem, você pra mim é privilégio Sorte grande de uma vez na vida Minha chance de ter alegria Não importa quanto, como, onde somos Nosso próprio rei Olha, menininha, eu tenho o que dizer Tudo que eu faço é só por você Aonde você for O que você quiser, eu dou Mas olha, menininha, eu peço por favor Tudo que eu faço é pelo seu amor Você sabe como é Por baixo desse véu O que você quiser Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa Somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Preciso de você Pra me fazer feliz Não quero mais ficar aqui Preciso me ver só Pra me fazer maior Mas quando você vem Eu fico melhor Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz